Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acha o bem Tô livre Só acha amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu não acho que nunca fez falta de amor Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acha o bem Tô livre Só acha amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Foi balde Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Falar que é pra te buscar ainda não é tarde